Boa tarde, pessoal! Boa tarde a todos os participantes da Jornada Recomeços! Olha, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Paulo Ribeiro, naturopata, técnico em patologia clínica e venho há mais de 28 anos, já 29! Meu Deus! 29 anos de tratamentos naturais, 29 anos de vegetarianismo, 29 anos dentro dessa igreja maravilhosa que é a Igreja Adventista. Gente, olha, aos 27 anos eu estava com problema cardíaco, problema sério de pressão baixa, tinha astigmatismo, usava óculos para ver assim de longe, né? E naquela época eu pensava, puxa vida, eu vou terminar morrendo como a minha mãe, que morreu aos 45 anos de câncer, o meu pai da arteriosclerose, eu não quero isso para a minha vida. Então, como é que eu vou fazer? Tem que aumentar a minha imunidade, não tem outra coisa. E como é que aumenta a imunidade? Gente, eu estava entrando naquele momento a conhecer a doutrina adventista, e aí eu conheci os livros maravilhosos que temos sobre saúde. Conheci os 8 remédios naturais, conheci os 12 princípios de saúde, que a Leon White fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar e também na Ciência do Bom Viver. Comecei a aplicar na minha vida. E aí eu pensei, eu preciso aumentar a minha imunidade. E como que se aumenta a imunidade? Só com os remédios naturais, tomando sol, tomando água, tomando ar puro? E aí eu vi, não, mas tem uma alimentação também para fazer, uma alimentação diferenciada. Que o próprio cachorro faz. O que o cachorro, o gato faz quando estão doentes? Eles comem carne, eles comem os alimentos que o dono dele dá, mas quando eles estão doentes, eles fazem uma coisa diferenciada, que é comer pasto, eles comem ervas. E por que de tudo isso? Porque o que aumenta a nossa imunidade é as enzimas cruas, as enzimas dos alimentos vivos e também a vitamina C, que só está presente no alimento cru. Enquanto o alimento está cru, enquanto o alimento está vivo, ele germina, ele brota, ele tem a vitamina C. Quando ele já recebe o calor, depois de 42 graus, ele perde a vida e perde também a vitamina C, porque é uma vitamina termossensível. E aí então eu comecei a pensar, se o cachorro, que não é inteligente, que não é, até é inteligente porque memoriza algumas coisas, e faz, repete, por repetição ele aprende. Mas ele não toma decisões por si mesmo, ou, por exemplo, ele não tem sabedoria. Mas nós sim, nós estudamos, somos inteligentes, temos sabedoria, temos decisões próprias, discernimento. E aí eu comecei a pensar, se ele que só tem um instinto que Deus deu para ele, e ele sabe, no momento que está doente, que tem que comer pasto, que tem que comer ervas, o que ele faz então, em realidade? E aí surgiu um poderoso, vamos dizer assim, ensinamento, que Deus me colocou lá pelo ano de 98, quando eu ainda estava aprendendo, né? Estava caminhando nessa área, porque eu comecei em 93 com a alimentação vegetariana, e em 98 eu comecei com outro tipo de alimentação, que é a alimentação crua, com base no cachorro, no gato, e também com base ao que o nosso Criador deu para cada um dos seres humanos, lá no Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 29, alimentação crua. O Éden era um paraíso, e nada ia se queimar, nada ia morrer, nenhuma folha ia cair das árvores. Então aí, com base a tudo isso, eu digo, puxa vida, se o cachorro e o gato faz isso, Deus deu alimentação crua, vamos começar com uma alimentação crua. E foi através dessa alimentação crua, dessa alimentação viva, que hoje centenas de pessoas nesses últimos 25 anos foram restauradas nos seus problemas, nas suas doenças, seja problema de diabetes, hipertensão, ou pressão baixa, como eu tinha, problemas cardíacos, como eu tinha, todos esses problemas estão sendo solucionados com o poder de Deus, lógico, Deus atua na pessoa usando os seus meios, os seus métodos, que são os remédios naturais, os princípios de saúde. E através da alimentação crua, natural, para um específico, um caso específico, as pessoas são restauradas. Deus usa como meios, Ele usa nós, seres humanos, como instrumentos, e usa os alimentos, usa o ar, a natureza, o exercício físico, como um meio de levar saúde até aquela pessoa. Basta você querer. Tudo está na sua mão. Você lembra daquela história do menino que perguntou para o sábio, ele estava com o passarinho na mão, e ali botou o passarinho entre as suas duas mãos e perguntou ao sábio, esse passarinho está morto ou está vivo? E o sábio olhou para ele, pensou, pensou e disse, olha, se ele está morto ou está vivo, a decisão está nas suas mãos. Se você aperta, se o passarinho, o menino pensou, se o sábio diz que ele está vivo, eu aperto e ele está morto. Agora, se o sábio diz que ele está morto, eu abro a mão e ele sai voando. Então, por isso que o sábio falou, a decisão está nas suas mãos. E hoje em dia, meu amigo, minha amiga, eu vim aqui dizer para você também que a decisão de uma imunidade alta para você vencer não só uma pandemia, para você vencer uma doença curriqueira que pode acontecer na sua casa ou uma doença extrema como um câncer, como um diabetes tipo 2, como uma endometriose, uma fibromialgia, doenças que eu tenho já dezenas de pessoas restauradas só com alimentação e os princípios que Deus nos deixou. Então, Deus deixou coisas maravilhosas que nós podemos fazer e tudo está ao nosso alcance. As pessoas gastam milhões, milhões de dólares anualmente gastando com remédios, com tratamentos naturais, quando tudo está ao nosso alcance. Eu conheci aqui na Argentina o Sérgio, menino de uma igreja evangélica e ele estava com uma doença chamada pissoríase em placa. E essa pissoríase, ela formava como uma lepra, assim, em todo o corpo. Ele tinha no rosto, ele tinha na cabeça, ele tinha no pescoço, em todo o corpo. 25 anos, ele sofria, não tinha uma atividade social, ele padecia com aquela doença, usava um matoco para esconder um pouco, tapava a cara. Ano 2017, ele me conheceu. Naquele momento, eu estava já começando assim, me encaminhando com Jesus, fazendo momentos assócios com Cristo, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, tratando de que ele me orientasse cada vez mais para ajudar as pessoas. Só que eu nunca tinha batido uma foto de alguém. Eu estava começando, entrando no Brasil, o Brasil estava me conhecendo, porque faz 29 anos que eu moro na Argentina, eu fiquei 23 anos aqui somente levando a mensagem nas províncias argentinas. Já tinha visitado o Chile, o Paraguai, mas o Brasil não me conhecia. Em 2017, o irmão colocou eu num grupo de WhatsApp. em 2019, já armamos o nosso canal no YouTube, o canal no Instagram, o canal Comendo Pasto, onde já pudemos alcançar a muitas pessoas. E o Sérgio foi a primeira pessoa que eu consegui bater uma foto. Eu bati uma foto, mas naquele dia, Deus falou para mim, bate uma foto dele. E aí, eu pedi para ele para bater uma foto, ele não quis por causa da situação dele. E eu falei, olha, não acredita que Deus fala. e ele disse, sim, eu acredito que Deus fala. Então, eu acabo de receber uma impressão na minha mente que eu tenho que bater uma foto tua. Se essa mensagem de Deus é porque ele vai te curar e quer deixar registrado. E aí, ele aceitou. Batemos uma foto e combinamos. A cada 30 dias, tu vem aqui de novo para que possamos ver, fazer um registro a cada 30 dias. Aí, tu já vem, eu tenho uma fábrica vendo produtos naturais e aí, tu vem comprar os meus produtos e aí, já batemos uma foto. Dito e feito, cada 30 dias, ele vinha. E cada 30 dias, eu tinha uma surpresa. Aquela doença dele que o médico disse que seria para a vida toda, ele ia passar a vida inteira tomando corticoides, ele já tinha aumentado 15 quilos de sobrepeso devido aos corticoides e o que aconteceu? Ele já estava melhorando. E eu fiquei muito feliz. E aí, batemos a segunda foto. No segundo mês, depois de 60 dias, ele veio de novo. Aí, colocamos a terceira foto em jogo e ficou maravilhoso. Hoje, eu levo esse testemunho para todas as igrejas onde eu passo, onde eu vou levar o meu seminário no Brasil, no Paraguai, no Chile, na Argentina, em todos os lugares onde eu vou, na América do Sul, por enquanto. Já tenho convite para a Espanha ano que vem, Portugal. Bom, o que aconteceu? Com quatro meses de alimentação crua, o Sérgio se curou, ficou totalmente restaurado e terminou me levando nas igrejas evangélicas também, onde ele é conhecido para poder dar esse testemunho também. E o que aconteceu? O Sérgio fez alimentação crua. Alimentação que leva seis dias de desintoxicação, são dois dias de água com limão, um chá de erva cidreira ou eucalipto, dois dias de água batida com frutas no liquidificador e se toma a cada duas horas e dois dias com frutas a cada três horas. Depois do sexto dia da desintoxicação e aí começa então a alimentação crua. Você vai encontrar tudo no meu canal. No canal Comendo Passo está aí um vídeo que é os seis dias de desintoxicação e aí tem outro vídeo que se chama Alimentação Original, que é a alimentação que Deus deu no É de alimentação crua. E ali são algumas refeições feitas com alimentação crua, com frutas, cereais, oleaginosas, vegetais, germinados e as pessoas ficam restauradas em quatro meses. A maioria das pessoas são restauradas em quatro meses. Algumas tem umas doenças mais, vamos dizer assim, mais enraizada, tem uma doença mais difícil, então leva sete meses, oito ou até um ano comendo totalmente cru. Mas a maioria são quatro meses. E faz pouquinho tempo eu conheci um médico amigo meu e ele disse Paulo, sabe por que a maioria dos teus pacientes eles são restaurados em quatro meses? Eu disse não doutor, eu não sei por que a maioria das pessoas, mas é uma coincidência, a maioria são restauradas em quatro meses. Ele disse, Paulo, não é coincidência, isso é ciência. Ele mostrou lá uns livros, lá uns estudos e disse, olha Paulo, as células quando recebem o alimento ideal, quando as células, as nossas células, os trilhões de células recebem o alimento ideal, então elas são restauradas e a ciência comprovou que as nossas células levam 120 dias para ser totalmente restauradas. aí eu fiquei, eu digo, que maravilha, fiquei muito feliz, porque tudo parecia uma coincidência, quatro meses, aí ele disse, não, não é coincidência, isso aqui é a maravilha que o Criador fez, só que tem um porém, como que as nossas células são restauradas em quatro meses, em 120 dias? Bom, é o seguinte, para que o nosso organismo seja restaurado, nós precisamos de três coisas, nós precisamos de comida, que vai fazer digestão, nós precisamos de descanso e precisamos de reparação, só que se você, por exemplo, faz quatro refeições, quatro refeições por dia, você tem uma vida normal, você come pão branco, você toma café, algumas frutinhas por aí, você faz um almoço normal com carne, frango, peixe, você faz um lanche da tarde, algumas coisas fritas, geralmente o lanche da tarde é bolinho frito, banana frita, ou pastel de banana, ou pastel de carne, geralmente é assim, eu me lembro que eu fazia isso, e à tarde e à noite, às vezes vão comer um jantar pesado, com macarrão, com carne também à noite, ou algum ovo frito, então essas quatro refeições, elas vão levar, cada uma delas, com comida crua e cozida, cinco horas de digestão cada uma, olha só, cinco horas no jejum, cinco horas no almoço, cinco horas no lanche da tarde, cinco horas no jantar, a pessoa levou vinte horas de digestão, quando ela mesmo, vai ter apenas dezesseis horas acordadas, se é que ela dorme oito horas por dia, então ela invadiu as horas do sono, para terminar a digestão, então ela passa o dia inteiro cansada, ela passa o dia inteiro fazendo digestão, e olha, é uma bagunça, meu irmão, porque graças a Deus, que ele fez, o nosso criador fez, um organismo muito forte, que vai resistir uns quarenta anos, sofrendo toda essa bagunça, sofrendo essa quantidade de digestão por dia, e não tem tempo para reparação, e não tem tempo para descanso, então com quarenta anos, você vai estar com um organismo, como se tivesse sessenta, setenta, você vai ser um jovem velho, quando você teria que ser um velho jovem, quer ser um velho jovem? Fica comigo aí, que você até o final, eu vou te dar a dica, como ser um velho jovem, ter cinquenta e seis anos como eu, jogar bola, e fazer atividade física, ir para a academia duas horas, fazer musculação, ter uma pele melhor, ter um cabelo melhor, sem caída, sem ficar careca, sem ser barrigudo, então você pode, você pode, e não esqueça, tudo está nas suas mãos, não esqueça disso, toda a decisão sua está nas suas mãos, a sua vida, ou a sua morte, está nas suas mãos, ah Paulo, mas a vida não está na mão de Deus, ele está, ele tem a sua vida na sua mão, mas o tempo, que você quer viver, determina você, Deus às vezes é obrigado, a tirar o seu fôlego de vida, ele é obrigado, e não porque ele quer, a vontade de Deus, é que você dure 100, 110, 120 anos, isso é a vontade de Deus, para que você tenha a vida em abundância, e aqui na terra, seja um pedacinho do céu, e um pedacinho do céu, é ter uma vida saudável, e sem doenças, não esqueça disso, agora, então vamos, a determinação, de como seria, como deveria ser, a sua alimentação, vamos dizer, que você agora, então, já não tem o leste da tarde, você vai fazer, só três refeições, não vai fazer o leste da tarde, e você está querendo mudar, algumas coisas ainda, não Paulo, agora já entendi, já, até a Organização Mundial da Saúde, disse que a carne vermelha, produz câncer, então, eu não vou mais, comer carnes, eu vou comer um franguinho, um peixinho, de manhã, eu vou começar a introduzir, mais frutas, algumas nozes, né, e o meu jantar, vai ser mais, saudável, eu não vou estar, jantando comida, tão pesada, para não invadir, os horários da noite, atrapalha até, a minha, ação endócrina, né, a produção das minhas, dos meus hormônios noturnos, a melatonina, a endorfina, a serotonina, a dopamina, todos esses hormônios, que são fabricados de noite, então, eu vou dar tempo para o meu organismo, vou dar tempo para ele, descansar, e fazer toda essa ação endócrina, tudo bem, então, agora, eu vou passar três refeições, só que tem um porém, nas minhas três refeições, tem comidas cruas e cozidas, e as comidas cozidas, elas levam cinco horas de digestão, duas horas no estômago, e três horas no intestino, são cinco horas, por isso que Deus disse, a Ellen White, essa escritora maravilhosa, que foi uma pioneira adventista, Deus deixou, é escrito que, olha, entre uma refeição e outra, deve ser de cinco a seis horas, então, Deus não, ele conhece a nossa máquina, ele sabe como essa máquina funciona, isso é maravilhoso, mas, o meu organismo trabalhando, cinco horas do desjejun, cinco horas do almoço, e se o meu jantar também tem comida cozida, mais cinco horas, são quinze horas, quer dizer que, se eu, quero me curar, eu preciso de restauração, eu preciso de descansar a máquina, como qualquer máquina, tem que descansar, imagina, você liga o liquidificador, deixou o liquidificador, trabalhando quinze horas, vai chegar o momento, que vai queimar o motor, não vai aguentar, então, se você vai lá, liga e dá descanso, você vai lá, liga e dá descanso, o seu carro é a mesma coisa, imagina você, está andando o carro o dia inteiro, trinta dias por mês, e blá, 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 e correndo, o que acontece, você tira dois carros da loja, um você anda só, nas suas atividades, vai lá no mercado, volta, vai para o seu trabalho, volta, deixa descansando a noite toda, e o outro carro, o segundo que você tirou, você coloca no táxi, e ainda assim, não quero ganhar muito dinheiro no táxi, ou no Uber, eu vou colocar uma pessoa, trabalhar de manhã, eu vou colocar uma pessoa, trabalhar de tarde, e vou colocar uma pessoa, trabalhar de noite, ele vai estar 24 horas trabalhando, vai aguentar esse carro? É, então pensa, olha, você é uma máquina viva, você é uma máquina viva, você vai aguentar, trabalhar o dia inteiro, não vai aguentar, então aquele carro, que você tirou, e só usa para os seus passeios, ou para o seu trabalho, ele vai durar muitos anos, a máquina dele, agora o outro carro, que você tirou para o Uber, ou para o táxi, e coloca três pessoas a trabalhar, oito horas cada uma, ele não vai durar muito tempo, então pensa bem, se uma máquina, que é máquina, não vai durar muito tempo, e você então, graças a Deus, Deus fez um organismo tão forte, nós somos mais fortes do que o carro, porque o carro, em quatro, cinco anos, ali trabalhando todos os dias, ele vai fundir o motor logo, agora a nossa máquina é tão forte, que você bota todos os alimentos, contrário do que foi dado no princípio, nós temos dente de herbívoros, nós temos estômago, e intestino de herbívoro, e nós estamos comendo alimentos de um carnívoro, esses alimentos de carnívoro, ele não vai fazer nossa máquina durar muito tempo, nós vamos ser prejudicados, ela vai durar uns 30, 40 anos, e depois vai passar, como a gente fala em espanhol, vai passar la factura, vai passar, vamos dizer assim, as contas para você, e aí vem os problemas, ai, me dói aqui, me dói ali, me dói lá, eu sempre brinco, eu digo, as mulheres são as marias das dores, depois de 40, e os homens vão ser os homens com dor, com dor aqui, com dor ali, com dor lá, dor por todo quanto é lado, então a forma é a gente fazer o seguinte, quando nós aplicamos, estamos doentes, estamos enfermos, estamos com uma doença, então vamos aplicar a alimentação, que Deus deu no Éden, alimentação crua, assim como o gatinho, e o cachorro faz quando estão doentes, que eles vão buscar crua, eles fazem três coisas, descansam, tomam muita água, e comem pasto, ervas, então eles vão ali fazer a alimentação crua deles, comem as ervas, vão ter muita vitamina C, vão ter muitas enzimas, vai acontecer o que? Dentro de três dias, eles vão estar melhor, e aí vão sair correndo, brincando, saltando, aí, já mudou a vida deles, talvez nós em três dias ainda não resolvemos, porque o estrago que a gente fez, levou muitos anos, foram 10, 15, 20, 30 anos, machucando, destruindo nossa máquina, tão sensível, mas Deus é tão maravilhoso, que apenas quatro meses, todas as nossas células são restituídas, e podemos reverter toda uma situação, eu tive um caso aqui na Argentina, com a Alicia Benedetti, está na minha revista, alimentação original, não virou um caso dela, muito bom, ela teve um câncer de pulmão, 39 radioterapia, fez metástases no cérebro, três tumores no cérebro, os médicos desenganaram, e deram três meses de vida para ela, ela me conheceu, eu participo na igreja de Palermo, aqui em Buenos Aires, e ela me conheceu na igreja, dando um seminário de saúde, ela fez quatro meses de alimentação crua, os tumores diminuíram a metade, ela fez mais quatro meses de alimentação crua, alimentação vegetariana estritamente crua, e os tumores desapareceram, os médicos deram três meses de vida para ela, faz 13 anos, que Alicia Benedetti está viva, isso foi em 2009, e estamos em 2022, faz 13 anos, que Alicia Benedetti está viva, para a honra e glória do nosso bom Deus, e o que ela fez? alimentação crua, como eu falei, usando as frutas, os cereais, as oleaginosas, os vegetais, os germinados, se quer saber mais detalhes, não esqueça, no meu canal Comendo Pasto no YouTube, você vai encontrar o vídeo, alimentação original, onde eu explico detalhadamente, como fazer essa mudança, como fazer esse processo, e você também pode fazer, a sua imunidade vai aumentar, pode vir pandemia, que você não vai acontecer nada, eu e a minha família, não tivemos o vírus da Covid, por quê? E não nos protegemos tanto, não usamos álcool em gel, por quê? Porque a nossa imunidade, estava bastante alta, devido a nossa própria alimentação, eu conheci muitas pessoas vegetarianas, que tiveram a Covid, eu conheci também, centenas de pessoas vegetarianas, que não tiveram, por quê? Porque a sua imunidade, também estava bastante alta, faça isso, aplique esse método na sua vida, o método da alimentação crua, não é para, se você quer viver como método, pode viver como, como a Nath Larkens, nos Estados Unidos, ela faz 25 anos, ou 26 anos já, que é crudívora, no Brasil tem muitas pessoas crudívoras, mas, eu uso, como método curativo de Deus, eu uso como método, que Deus plantou, Deus deixou determinado, para que possamos ter saúde, e agora vou, já terminando, mostrando para você, por que que funciona esse método, por que que ele aumenta, tanto a imunidade, é o seguinte, é o que eu falei, três coisas nós precisamos, digestão, para ter boa saúde, boa absorção, descanso, e reparação, quando a gente faz, cinco refeições, um desjejum, um suco, um almoço, um suco, e um jantar, essas cinco refeições, a cada três horas, uma a cada três horas, isso é somente, para tratamento, não é para alimentação, Deus nos determinou, três alimentações por dia, uma por dia, uma a cada cinco horas, isso foi determinado por Deus, no livro, está escrito no livro, o Conselho sobre Regime Alimentar, por que, porque é comida crua, e cozida, agora, quando a gente faz um tratamento, para curar um problema, então, vamos fazer cinco refeições, porque, a refeição crua, ela é viva, mas tem menos, proteínas, quanto mais crua, menos proteínas, então, nós vamos usar muito, as sementes oleaginosas, como tem muito óleo, não podemos comer uma grande quantidade, é pouquinho, e por ser pouquinho, nós temos que fazer, cinco refeições, para ter mais quantidade, de proteína, e mais quantidade, de alimentos calóricos, só que, o bom disso tudo, é que você fazendo, cinco refeições, é uma hora, ou duas horas, de digestão cada uma, ou colocar duas, como tirando assim, um extremo, duas horas de digestão, cada refeição, então, eu tenho aqui, cinco por dois, é dez, eu tenho somente, dez horas de digestão, o que quer dizer isso? Paulo, por que então, só dez horas de digestão, ou o que quer dizer isso? Olha, se você para, durante as vinte e quatro horas, você dorme oito horas, tem dezesseis horas acordado, e você comendo essas cinco refeições, você vai ter dez horas de digestão, sobrou seis horas, para o seu organismo, descansar, e fazer, reparação, que maravilha, aí, o seu organismo, vai ter tempo para descansar, e tempo para reparar, vamos, vamos imaginar essa situação, o seu cérebro, né, tem aqui, uma doença, está ali a doença, isso aqui é um fresquinho, é uma doença, que está ali no seu corpo, é um tumor que está ali, já se formando, você nem sabia, mas você começou a fazer agora, alimentação, para desintoxicar, mesmo não tendo doença, o seu organismo agora, vai se concentrar mais naquele tumor, ah, olha, agora eu vou mandar lá, os monócitos, os linfócitos, através do sangue, eu vou começar a varrer aquele tumor lá, essa pessoa nem vai saber, que ela teve o tumor, e vai eliminar, então, porque agora o cérebro está, está tendo tempo para reparar, antes ele tinha tanta digestão, que ele não tinha tempo para reparação, eu uso, um exemplo, que aconteceu comigo, dentro da minha fábrica, eu tenho uma fábrica de produtos alimentares, de produtos alimentícios, produtos naturais, aqui na Argentina, e eu um dia, eu estava, eu tinha o Jonathan, que era o meu técnico das máquinas, e ele arrumava as máquinas, ele estava sempre atento ali, arrumando as máquinas, e um dia, faltou uma pessoa na produção, um colaborador meu na produção, e eu coloquei o Jonathan na produção, e ele ficou ali uns quatro, cinco dias, e as máquinas começaram a quebrar, começou a ter dificuldade, e o pessoal da produção começou a reclamar, Paulo, as máquinas estão quebrando, o que nós vamos fazer? Eu digo, eu chamo o Jonathan, e o Jonathan me reclamou, Paulo, ou eu fico na produção, ou eu fico na reparação, e aí foi onde eu me liguei, uau, eu coloquei ele tempo na produção, e ele não teve tempo para reparar, a mesma coisa acontece com a nossa máquina viva, enquanto nós estivermos gastando todo o tempo, do dia, para comer, 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 igual galinha de granja, nosso cérebro não vai ter tempo para reparar, então quando você dá o descanso para a nossa máquina, quando você dá o descanso para ela, poder ter a reparação, então você, meu irmão, minha irmã, você vai ter a cura que você precisa, faça isso, dê descanso para a sua máquina, coma alimentos saudáveis, pratique os oito remédios naturais, ah, e falando em oito remédios naturais, se você quer ter um estudo especial, sobre os oito remédios naturais, eu vou deixar um link aqui, na descrição, para você entrar, e dizer assim, eu quero ter esse estudo sobre os oito remédios naturais, agora, o que o Paulo falou, eu quero aprender um pouquinho mais, que Deus te abençoe, e que a sua vida, a partir de agora, com esse conhecimento, que eu apliquei na minha vida, e em centenas de pessoas, possa também fazer efeito na sua.